Vamos ver como é que estão meus passarinhos aqui. Olha quem está aqui! Olha quem está aqui! Pequenininho, você nasceu? Já está no galho, olha as penujinhas na cabeça dele. Que bonitinho! Olha aqui! Onde está o outro? Há três! Onde está o outro? Onde está o outro? Olha o outro aqui! Foi o terceiro! Há um terceiro, não sei onde foi parar. Achei o terceiro! Ele está aqui no chão tentando voar! E olha a mãe dele aqui! Está preocupada! Olha lá! Tudo bem mamãe! O pilotinho está aqui! Olha o que está ali! Cadê ele? Olha o que está ali! Acabou de nascer esse passarinho aqui! na minha casa! Quer dizer, faz uma semaninha acho né? Já está meio grandinho! Olha que bonitinho! Abrindo o biquinho! Para receber a comida da mãe! Ou do pai! Que estão voando por aqui! Ele tem um piado bem fininho! Quando ele é bebê! Olha o outro aqui! Olha o outro aqui! Me piando atrás de mim! Deve estar assustado! Todos os dois agora pertinho ali! Está com a penugezinha ainda toda levantada! Fugiu a mãe! Fugiu a mãe! Está ali! Eu vou sair já! Essa aí é a mãe! Olha o pai! Que estão aqui tentando proteger o filho! Eu não vou fazer nada com os seus filhotinhos! Viu? Pode! Com os seus filhotinhos! Pode! Ficar tranquilo!